Música Bancada Fretilin questiona discurso Presidente da República, José Ramzorta, e a comemoração 20 de maio. Lheu-se reunião plenária Parlamento Nacional, sefibancada Fretilin, Aniceto Guterres Lopes, questiona discurso sefistado e a âmbito comemoração e a restauração independência. Bela Ruanul Resinrua, devem lhe atua o mensagem liga lorão importante refere. Aniceto considera discurso de Ramzorta e a 20 de maio, mamuk no Hanesan atusimudeit, bainaka liurai Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah. E tenemos atudo, lamentável, senos deputados, José 20 de maio, haularona, o chefe do Estado, mensagem do Estado Unido, com o ano a 20 de maio. Discurso e a comemoração 20 de maio, não é mamuk los, anessa discurso para atusimudeit, bainaka liurai, leia mensagem. Muito obrigado. Neita, não encanta, votou tu laudia, que ela está, votou tu o pedido, e te laia, ela preocupa o batida. Enquanto e a comemoração, lorong 20 de maio, discurso presiden de repubblica nian, focaliu, baliurai Brunei Darussalam nian, ba'kontribuição pas, no establidade regional, inclui nia apoio timor-leste nia, adejaung ba'azian. Adriano Verdial, Zemento Santos, Zemen. Zemento Santos, Zemento Santos, Zemento Santos, Zemento Santos,